Vou dizer que estou em condições de propor à Direção Nacional do PSD que o voto no Orçamento do Estado seja um voto contra. Esta semana no PSD TV, PSD vota contra o Orçamento do Estado. Eleições diretas marcadas para 4 de dezembro. O Presidente do PSD anunciou que vai propor à Direção Nacional do Partido o voto contra o Orçamento do Estado para 2022. No final do encontro com o Presidente da República, Rui Rio afirmou que este é um Orçamento sem uma estratégia a longo prazo e que não apoia as empresas. É um Orçamento que não tem uma estratégia de longo prazo. E não tem uma estratégia de longo prazo como nenhum outro Orçamento para trás tiveram estratégias de longo prazo, na exata medida em que o Partido Socialista ora negocia com o Bloco de Esquerda e com o PC, ora só com o PC, ora só com o Bloco de Esquerda, ora mais de uma maneira, ora mais de outra e, portanto, isto não consegue uma política orçamental sustentada. É uma política orçamental, apesar de tudo, que não privilegia aquilo que é importante, que é justamente o apoio ao tecido produtivo, o apoio às empresas, que é para haver mais empregos e melhores empregos. Além do Orçamento não dar uma resposta política a nível estrutural, Rui Rio recorre ao exemplo dos combustíveis para explicar que, também a nível conjuntural, este Orçamento não apresenta respostas aos portugueses. Nós temos, neste momento, uma situação muito grave relativamente ao preço dos combustíveis. Os combustíveis estão muito elevados e estão muito elevados, muito mais pela carga fiscal do que propriamente por aquilo que é o preço do produto. O preço do produto é mais ou menos igual nos países todos do mundo. No entanto, aqui, os combustíveis, a gasolina e o gás de óleo são muito mais caros. Portanto, impunha-se que este Orçamento tivesse dentro de si uma resposta a esta situação, baixando a carga fiscal dos combustíveis. Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 no impasse e com o próprio Presidente da República a falar na possibilidade de eleições antecipadas, Rui Rio remeteu para a esquerda toda a responsabilidade de uma eventual crise. O Presidente do PSD recordou ainda que foi o próprio Primeiro-Ministro que disse que o Governo caía no dia em que precisasse dos votos do PSD. O Conselho Nacional do PSD aprovou, esta quinta-feira, a realização de eleições diretas para 4 de dezembro e o 39º Congresso Nacional para os dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2022, em Lisboa, nos Centros de Congressos. Conheça o rolamento e o cronograma completo em www.psd.pt. Subscreva o canal do PSD no Youtube e acompanhe as nossas redes sociais. Até à próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho